Oh, o guerreiro chegou pra guerrear Olha a escola aí, gente A cidade tem que ter um sangue Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De um lado tem face de águia Do outro é face de leão Do outro lado face de corbeiro Do outro lado face de leão Do outro lado face de cordeiro Do outro lado face de varão De um lado tem face de águia partisanar, não é nada para se sumir Que chegou pra guerrear Aqui na igreja de alícia Pra des Malharia de Contra mim, traa-te Tchau, tchau. 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 Tchau.